Pianos digitais são muito úteis e atendem muito bem a muitas pessoas. Estou falando isso porque todo mundo me vê aqui nos vídeos tocando em piano acústico, pianista clássico, já pensa que eu vou falar mal de piano digital. Então, não é por aí. É plenamente possível, olha o que eu vou falar agora. É plenamente possível estudar em um piano digital, se desenvolver muito na música e eles, aliás, a tecnologia dos pianos digitais está evoluindo muito, muito mesmo. O negócio está realmente ficando cada vez melhor. O que eu penso é que você não deve se estressar tanto. Isso é o mais importante em relação a essa questão, porque o importante é você praticar. Ou começar com o que você tem nas mãos ou com o que a tua realidade concreta daquele momento te permite. Eu sempre conto que eu comecei com um tecladinho bem porcaria, nem um belo de um piano digital aquilo era. Isso daí não pode te impedir. O mais importante é isso, começar com o que a tua situação concreta ou continuar com o que a tua situação concreta permite. Antigamente, os músicos, eles não tocavam só um tipo de instrumento de teclado. Os músicos que tocavam instrumentos de teclado não se limitavam a só um tipo. Como, por exemplo, hoje existe alguém que é só pianista, o outro que é só cravista, o outro só organista e assim por diante. Antigamente, um instrumentista de teclado tocava todos os instrumentos de teclado que estavam disponíveis ali. Cravo, clavicórdio, órgão, piano forte, tudo que aparecesse. A pessoa tinha uma formação mais abrangente. O que me leva a avisar todo mundo, aliás, que está assistindo esse vídeo, que finalmente ficou pronto o meu método de ensino, o método real de piano. E eu vou deixar aqui em um card, acima do vídeo e também abaixo na descrição aqui do vídeo, um link para você conhecer, tá bom? Você vai encontrar ali um curso que eu acabei de gravar, que é voltado para quem quer começar do zero, nunca tocou e vai chegar até a pura Elise de Beethoven. É para adultos que nunca tocaram nada ou que já tocaram um pouco, mas estão perdidos e não conseguem evoluir, tá bom? Então é só clicar lá e conhecer. Antes de começar a listar aqui os prós e contras do piano acústico e do piano digital para chegar a uma conclusão, uma opinião final, vamos experimentar aqui na cidade um pouco um bom piano digital. Vamos lá! Bom, a gente está vindo em uma loja aqui que eu já filmei algumas vezes, né? Vamos ver se eles vão deixar a gente testar mais de novo o piano digital, entrar de novo, mas acho que não vai ter problema, que a gente vai fazer uma coisa mais discreta, só dar uma olhadinha em um deles. Vou ser! Chegamos mais perto aqui. Bom, então a gente está aqui na loja, esse é o Clavinova da Yamaha, o Clavinova CLP735B. Ele está aqui por 9.483 RON, a moeda romena. Estou aqui em Bucaresti, para quem não sabe, né? Moro aqui. Isso deve dar hoje em dia algo em torno de 10 mil reais, talvez um pouquinho mais até. Vamos ver, eu imagino que seja um dos melhores modelos, né? CLP735B. 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 Bom, a primeira coisa que dá para sentir é que apesar dele ter o jogo dos martelos, eu sinto que ele tem martelos aqui dentro, e isso dá uma sensação realmente muito parecida com o piano, ainda assim ele é levinho. Quando você começa a tocar, parece que ele é pesado, mas a medida que você vai... É difícil para mim, eu teria que me acostumar a ficar um pouco mais para perceber exatamente o jogo das teclas, porque o primeiro impacto é que ele é bem mais leve, mas uma coisa impressionante é que o teclado responde em todas as regiões igual, claro, porque no piano acústico essa região aqui é mais pesada, aqui fica um pouco mais leve e aqui é mais leve, enfim, e a mecânica varia um pouco, porque são peças que uma ficou um pouquinho, às vezes melhor, depende do nível do piano que você tem, mas enfim, se for um piano meio médio, a coisa é um pouco irregular, e aqui tudo responde igualzinho, as teclas voltam iguaizinhas, realmente, e olha, o timbre é bem satisfatório, né? Olha como ele responde bem. Quando a gente toca mais forte, ele realmente... Essa parte mais aguda me impressiona bastante, porque realmente a gente tende a ouvir os martelos perfeitinhos, né? Como eu já disse em outro vídeo que eu fiz, fiz um outro vídeo comparando pianos digitais de maneira geral. Aqui eu estou pensando muito em relação ao acústico. Realmente, nessa região aqui, essa oitava aqui, que é a do Dó 4 ao 5, eu diria... É, essa região do meio é a região, para mim, mais sensível, é que eu percebo que o instrumento é mais digitalizado. Mas, olha, esse daqui está muito bom, viu? Não está dando para sentir muita coisa. É um excelente instrumento. Nossa, quem me dera para começar tivesse uma coisa assim. Não precisa nem ser tanto assim, né? Mas algo que respondesse com um timbre de piano bom desse jeito. Enfim, o que eu notei aqui, resumo um pouco das coisas. Esse, pelo menos, é de fato mais leve do que o piano, não tem jeito. Essa região aqui no meio, ela ainda fica um pouquinho falseada. Agora, ele responde, dá a sensação de ter martelos mesmo dentro. Isso é muito bom. E é tudo muito regular, né? Ele responde com uma regularidade incrível. Excelente. Então, agora, informações de base. A principal diferença entre um piano acústico e um piano digital, no fundo, é o mecanismo que produz o som. O piano produz sons canalizando a força que os dedos aplicam pressionando as teclas nos martelos, né? Então, você pressiona uma tecla aqui e essa força vai ser jogada para um martelinho, um martelo. E esse martelo bate, então, em uma corda dentro do instrumento. Essa corda vibra, essas vibrações são aí transmitidas para a caixa de ressonância, que é essa caixa do piano. No caso, um piano vertical, uma caixa no formato diferente, mas é a mesma coisa. E essa caixa, então, vai amplificar o som do instrumento. Quando as vibrações dessa corda que foi tocada se combinam com a ressonância de outras cordas que não foram tocadas, né? Tudo vibra um pouquinho junto, a gente tem aí um som rico e cheio, que é o som do instrumento acústico. Já o piano digital não tem corda, né? Cada tecla ali é como se fosse uma chave, né? Para produzir um som específico, por assim dizer, um som gerado eletronicamente, né? Tem um gerador eletrônico que produz os sons e aí esses sons são amplificados usando um alto-falante. Aqui uma comparação prática é a seguinte, vamos lá. O piano acústico, ele tem um som puro, natural e que permite expressão musical ilimitada de acordo com a forma como o instrumento é aí tocado. Ele tem a vantagem, eu diria assim, da expressividade, né? Do som real. Ele é, obviamente, o mais musical dos dois. Agora, o piano digital, ele pode ser, né? Muitos são leves, ele geralmente é bem mais compacto, ocupa menos espaço, claro, e não tem necessidade de afinação. E mais, ele pode controlar o volume, né? Você tem controle de volume. Então, de maneira geral, ele tem a grande vantagem da praticidade. E olha que isso não é pouca coisa não, dependendo da situação onde você mora, quanto que você pode gastar, que isso também é outra coisa que eu vou falar. Enfim, tem a questão de poder praticar em horários diferentes, depende um pouco da tua rotina também. Enfim, essa vantagem da praticidade não é pouca coisa não. Olha só, os pianos digitais, disse que ia falar de preço, os pianos digitais de maneira geral, claro, eles são mais baratos do que os pianos acústicos novos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, um piano digital simples, novo, ele é certamente mais barato que um piano acústico simples novo. Agora, isso tudo pode variar muito, porque você pode encontrar muitos pianos usados por todo tipo de preço. E a mesma coisa com pianos digitais, né? Pianos acústicos usados e também pianos digitais. Vários modelos, enfim, isso daí varia muito. Agora, o novo simples de um do digital é mais barato do que o novo simples do acústico. Esse negócio do usado aí, eu estou falando assim, mas isso é uma coisa extremamente comum quando a gente vai comprar piano acústico. Esse piano aqui, por exemplo, eu comprei usado. Então, a minha conclusão nesse momento sobre o assunto, vamos falar nesse momento, né? Dependendo como a tecnologia vai evoluindo, ela pode mudar. Mas até esse momento sobre esse assunto, a minha conclusão é que é claro que o piano acústico me oferece algo que eu ainda não sinto no piano digital, tá? Mas eu já acho que é possível fazer muita e muita coisa no digital. Eu não vou dizer aqui que os pianistas deveriam usar pianos digitais para dar conserto em sala de conserto. Chega esse ponto. Mas eu realmente percebo que dá para praticar muito bem em um piano digital. Dá para ler, por exemplo, música nova em horários, como eu disse, em horários alternativos, onde não seria possível praticar em um acústico, ainda mais se você morar num prédio. Dá para você utilizar outros timbres também, que os pianos digitais têm outros timbres para você fazer exercícios de composição. Para começar os estudos, eu ousaria dizer que ele é ideal. Porque a verdade é que pouca gente pode se dar ao luxo de ter um acústico para começar. Quem tem, ótimo, mas não são todos, né? Então, ter um acústico para começar é mais difícil, ainda mais sem saber se depois você vai querer seguir, né? Enfim, o piano digital, apesar de ele ainda não estar no nível artístico mesmo de um acústico, ele oferece inúmeras vantagens. E ele deve ser considerado excelente para iniciantes e também como um recurso a mais. Isso é muito importante, um recurso a mais, até mesmo para os profissionais. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, clique no gostei, clique no sininho, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Aquelas coisas todas do YouTube. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo. Até amanhã, na verdade, né? Tchau, tchau.